Lucas César Gadelha, conhecido como Lucas Gadelha, posição atacante, tenho 24 anos. Na verdade eu conheci o sindicato dos atletas, primeiro ano que eu subi profissional, foi no Água Santa. E ali eu vi que a importância do sindicato no extracampo, dentro do campo também, acho que tudo o sindicato faz para a gente, para nós atletas de futebol, atletas também. É importante, é um trabalho que não sei se é todo mundo que tem, mas a gente aqui em São Paulo tem, o trabalho acaba sendo social dentro do campo, importante também. Poderia também não, tipo assim, às vezes não ficar sem, né? Em outros lugares também ter o sindicato dos atletas, porque com autoridade, eu falo que é muito importante o trabalho do sindicato para a gente. Para o sindicato dos atletas de São Paulo, eu agradeço a visita, a palestra, muito importante e um grande abraço.